Fala galera, beleza? Estamos de volta aí com mais um vídeo no canal e hoje o vídeo é sobre a nossa RX 580 Acabou de chegar aí, compramos lá no Aliexpress, né? Uma RX 580, pegamos naquela promoção da Aniversário do Aliexpress Pegamos num precinho bem legal, vou deixar o print na tela aí, pagamos R$ 305,00 como vocês já viram na capa do vídeo, né? Um preço bem legal, pegamos cupom, promoção, Aliexpress sempre tá com as promoções bem legal E é isso aí, chegou bem rapidinho, foi 19 dias pra chegar, notícia boa não, fomos taxados, né? Passou pela alfândega, ela sem taxa, tá tudo esse vucu-vucu aí na internet, a questão da taxação, né? A turma tá preocupada aí, o governo vai ter umas mudanças, vamos ver o que vai acontecer Mas essa aqui passou sem taxa, mas é isso aí galera, a gente já vai abrir ela, porque a gente não quer ficar vendo o pacote, né? A gente quer ver a placa, com o freio certinho, a gente já vai instalar lá no lugar da GTX 1650 Vamos fazer uns testes, ver se veio funcionando tudo certinho, se valeu a pena Se ela funcionar, deve ir tudo certinho, a gente conseguir jogar Warzone, Fortnite já valeu bem a pena, né? R$ 305,00, passou sem taxa, beleza? Eu vou tirar do pacote que a gente já fala mais um pouquinho sobre ela É isso aí galera Essa aqui é a caixinha, uma caixinha bem legalzinha, tem algumas informações aqui, né? Nada muito interessante pra nós Uma caixinha bem legalzinha, a caixa em si é pequena A caixa delas, né? Aqui a marca Bem legal, vamos abrir aqui Tô gravando já Com a mão e fazendo um box pra outra, meio complicado Vamos abrir aqui Ver como que... Ah Será que vocês têm a chave de pão da cabeça? Vamos virar ela, tomar cuidado pra não derrubar Vamos abrir e dar uma confrita Como que vê a bichareda Ó Bem protegida, tem mais produção Produção que não acaba mais Tá aqui no prático anti-estado Tirar com jeito aqui E tá aqui galera Tem muito segredo, é livre um manual Vem no prático bolha Prático bolha não, é um prático anti-estado Aqui ela tem uma lacrada aqui ó Vou conferir certinho, deixa eu laca aqui da loja Pra gente sabe que é uma RX 580 usada, né? Então a gente já sabe disso Uma 2048 SP Porém 305 reais Agora eu vou ter que pedir ajuda aqui da minha filha Sofia, puxa o prático aqui, meu pai Sozinho tá complicado Aqui? Isso Vamos lá Aí A filha minha assistente aqui teve que me ajudar E tá aqui galera ó Tem um black plate aqui ó Bem legal A minha não tem A minha 1650 não tem Nossa galera Pra quando Nossa Top hein galera Nossa Bem pesada Nossa em vista da minha GTX 1650 Isso aqui dá o dobro do peso É só uma balança ia pesar Tá bem Que placa pesada Aparentemente Parece uma placa nova A gente sabe que é uma placa reformada, né? Eles dão um trato lá Provavelmente na placa A questão de limpeza Passar térmica Os Thermal pads, né? Tá aqui ó Vamos ver Ela tem HDMI Display port Então é com o feito certinho Tem o dissipador aqui ó 2RT Piper Conector de 8, 6 pinos Não é uma placa muito Consome muito Dual Fan Aparentemente Tudo novinho Bem limpo Os próximos vídeos A gente vai desmontar ela Como fez certinho Hoje o vídeo é mais de um box A gente vai instalar ela Testar Ver se você vai dar vídeo Só dar uma olhadinha Lá no No arzona Como fez certinho a FPS Nos próximos vídeos A gente vai fazer mais testes Vamos até desmontar ela Certinho Beleza? Eu vou instalar A gente já Mas galera Muito bonita a placa Olha É que meu celular Não tem uma qualidade Assim tão boa Não vou conseguir passar certinho Com fidelidade A imagem pra vocês Mas galera Tá bonita Pra quem Você der vídeo Eu consegui jogar Um arzona No Fortnite Aqui ó Já valeu muito a pena Com Excelente Custo-benefício Placa Tá show de bola Acho que não vai ser muito quente Por causa do RIT Piper, né? Deixa eu fechar a caixa aqui Pô lá em cima Quem sabe dá um Dá uma visão melhor O celular consegue Ter um foco melhor Olha galera Show de bola Pra quem Gostei Provavelmente deram um trato A gente sabe Que é uma placa aí Vindo Provavelmente Vindo da mineração, né? Reformada Tudo Já trabalhou bastante Porém Um preço bem acessível Aí Questão de Desempenho E o custo dela, né? Custo-benefício Ó o Blackpate Bem bonito Provavelmente um Blackpate novo Tá bem legal galera O meu celular não vai passar Dois RIT Piper Aqui um dissipador de alumínio Bem grande Logo a gente desmonta E confere certinho A questão da praça térmica Como que tal Os Thermalpate Certinho Beleza galera A gente vai instalar A marca dessa aqui Vocês viram lá no print Tudo certinho A loja Eu vou instalar A gente já vê Beleza galera Galera Só pra gente ter uma ideia Aqui Antes de montar ela Retirei a nossa GTX 650, né? Da Palette Olha a diferença De tamanho Aí a 580 É bem maior E que nem eu falei pra vocês A questão do peso Nossa Essa aqui é muito levinha Em perto da 580 Parece que dá o dobro do peso Em tamanho também É bem maior Em giga também Essa aqui tem 4 giga A 580 aqui é 8 giga Porém essa aqui é DDR6 Essa aqui é DDR5 Mas acho que Pelos testes que eu vi Vai ter mais desempenho Que essa aqui E lembrando Você vê como as coisas mudam Essa aqui É lá do comecinho do canal A gente tinha um sonho De ter a 580 No começo do canal Porém tava naquela época Lá do boom Da mineração No começo lá da pandemia As coisas Teve uma alteração Nos preços Ela disparou, né? Muita coisa ficou em falta E na época Tem vídeo no canal Sobre essa 1650 Ela pagou 1.700 reais Pra você ter uma ideia Lá na terabyte E hoje a gente conseguiu Aqui uma 580 Por 300 reais Provavelmente vai ter Um desempenho Um pouquinho melhor Vamos ver os testes É muito bom, né galera? Ajuda muito aí Quem tá querendo montar Um PC game Uma ótima chance O dólar baixou um pouco agora E aproveitava que Nesse negócio aí A taxação Não sei no que vai Pra isso daí Beleza? Eu vou montar então A gente já vai ligar o PC Pra ver Outra coisa também Aqui o breakpate Parece que é de metal Tava conferindo Bem legal, né? A 1650 aqui não tem Então É outro nível Beleza, galera? Mesmo sem a diminuição Será aguentar alguns anos Aí já tá De bom tamanho Eu vou montar A gente já volta Galera, já estamos aqui Então com ela instalada Tá meio escuro aqui Já vai pra olhar Com os coolers, né? Já vê ela Mas ela tá instaladinha Energia aqui Tudo bonitinho Vamos ver Agora é a hora da verdade, né? Vamos ligar Nosso kitzinho, né? 2666V3 E uma Juananzi A QD4 Ó, um bom sinal Ela já ligou Agora vamos ver se vai dar vídeo Ó, bonitona Bichona, hein galera? Lembrando que o nosso gabinete É um gabinete invertido Esse barulho, ó Chato aí Esse cooler aqui, ó Mais baratinho Tá com graça, ó Aí, ó Vamos trocar ele Tá meio desalinhado Mas bom sinal Que ela funcionou Deu o beep E olha aí, galera Já deu O logo ali Já apareceu o Windows E a felicidade Só esse cooler chato aqui Que ele já esquenta Ele para Aí, ó Menos Uma preocupação Nossa RX 580 Deu o vídeo Ficou um kit excelente Aqui, hein galera Falar a verdade Uma Juananzi Que de 42666V3 E uma RX 580 Tá ali A bichona E coisa mais linda Show de bola, galera Vou entrar aqui no Windows Ele já volta aí No Arzone Galera, é isso aí Então voltamos aqui, ó Instalado já O Arzone Já instalamos Estalamos o drive Bem rapidão Lembrando que eu só instalei O drive bem rapidão Para funcionar Porque a hora que dá vida A imagem não fica muito legal Só para teste, né Vocês estão vendo aqui Está no Arzone O jogo está rodando Aí, ó Está aqui dando Os 90 FPS Aqui está parado, né Mas a gente já vai Andar um pouco Jogar um pouco Mas é isso aí, galera O importante é que ela funcionou Direitinho A nossa RX 580 2048 SP De 305 reais, né Da promoção Muito bonita a placa Gostei demais A placa Show de bola Funcionando Rodando no Arzone Em uma taxa bem legal Estou bem feliz, galera Vamos andar um pouquinho Com a cara aqui, ó Vocês podem ver, ó O celular nosso Essas travadas ao celular O celular Nossa imagem Não é uma qualidade muito boa Tem um bota ali já Eu estou gravando E andando com a mão aqui Eu vou morrer para os bota Se morrer, fazer o quê? Aí os bota vai Mas é isso aí, galera Está bem legal Uma taxa de quadro legal Ela está funcionando Deixa eu trocar de mão aqui Para poder virar o personagem Porque senão os bota Vai matar, ó Não está nem para a gente testar Estou gravando Com a mão E jogando com a outra aqui Está difícil Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Com o vídeo aí Mais de um box E mais de testes Para ver se realmente ela funciona Se tem um Está tudo certinho Os próximos agora Vou morrer ele para o bota Os próximos a gente vai testar Fazer comparativo aí Com as vezes 150 Vamos testar FPS Temperatura Tudo certinho Vamos ver como que ela vai ficar Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se pudesse escrever no nosso canal Deixar um like E deixe um comentário E logo a gente volta com vários testes E é isso aí, ó RX 580 Show de bola, galera Um ótimo custo-benefício Espero que tenha ajudado em alguma coisa Passado alguma informação, hein? Alguém que está em dúvida E é isso aí, galera Um forte abraço Fica todo mundo com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, tchau